Uma das coisas que mudou na nova atualização do dia 21 do 6 de 2016 Foram a forma que você pode trocar as capas e escolher o seu personagem de capa que você vai querer jogar Bom, às vezes alguns estão bloqueados e você precisará pagar Mas isso não muda nada, ok? Porque você também vai ter personagens livres sem pagar baixando gratuitamente, beleza? Uma das coisas também que não mudou muito foi o som de colocar a armadura Uma coisa que também mudou, antes você tomava 2 danos de enderpeel Agora você toma 2 corações e meio de dano Agora o esqueleto pode ser um lobby pensativo Quando ele estiver feitando fogo ele irá correr para a sombra mais próxima Ou também para a água mais próxima Agora sempre que você domestica um cachorro Na atualização passada eles colocaram sempre que você domestica uma coleira laranja Mas agora eles mudaram novamente para uma cor vermelha Na Enchantment Table praticamente não mudou quase nada Agora no menu o jogador terá uma nova opção que será Mini Jogos E esse Mini Jogo será Batalha Vocês podem entrar em uma batalha ou entrar em batalhas de amigos Bom, primeiro se você quiser colocar esse jogo online aqui para jogar online Bom, o que vocês devem fazer é só marcar essa opção para jogar online Se vocês quiserem que outras pessoas sem terem os seus amigos entrarem no jogo Coloque Jogo Online em jogo 3 Esses aqui são convidados para permitir amigos dos amigos Vocês já devem saber o que isso já significa Nesse selecionar mapas você pode selecionar cada mapa incrível que vocês terão disponível aqui para jogar online A duração da rodada você pode colocar curta, normal ou longa Aqui você pode criar casual onde os jogadores serão infectados e serão morcegos No jogo competitivo eles não aparecerão Ficarão como morcegos invisíveis E também no jogo competitivo todas as skins que não aparecem em armaduras Agora aparecerão em armaduras Nesse mini game você também terá uma espécie de lobby para esperar os jogadores entrarem E nessas barrinhas que vocês estão vendo onde está cinza É o número de jogadores que podem entrar e sair ao mesmo tempo da partida Nesse novo modo de jogo você também poderá jogar com uma manete sua ligando E eu estou, eu me conectei com a conta aqui da minha mãe A partida poderá começar em 16 e 15 segundos Aqui no jogo vocês podem atirar flechas Nesses, é, eu esqueci o nome desse bloco aqui Vocês podem atirar flechas para se distrair Mas quando começar a partida as suas flechas irão sumir Vocês ficarão nesse modo aqui Essa é uma arena aqui que eu mesmo escolhi Então vamos lá E lembrando, vocês só tem esse inventário aqui Beleza, então eu só vou mostrar aqui A invulnerabilidade dura entre 15 segundos Aqui você pode encontrar itens E sempre que você pega alguma armadura nesse mini game A armadura já vai para o seu inventário Isso é muito legal Então bem, uma coisa que foi adicionada aqui Olhem só como está bem louco os mapas Infelizmente quando você tenta quebrar alguma coisa não irá dar Quando os baús estiverem humilhando assim Quer dizer que eles adicionaram mais itens O máximo de jogadores é 8 Vamos matar aqui É... Aqui, né Então vamos lá Eu sem querer acabei me atingindo O baú já repilou Sempre que algum jogador ou alguma jogadora morre E você ganha Eles podem ver a sua visão E aqui também você pode sair um monte de Digamos assim É... Partículas coloridas Aqui você pode ver É... A sua estabilidade E desempenho Beleza Bom, então é isso Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa notícia É bem interessante É isso que eu tenho para mostrar para vocês da nova atualização Muito obrigado a vocês que assistiram E quem é novo no canal Se inscreve Não esqueça de deixar o like também Porque é muito importante E uma coisa que eu esqueci de mencionar Aí do lado vai ter uma armadurinha E aquela armadurinha Serve para mostrar a durabilidade Que está... É... Que está gastando Beleza Mas isso só funciona nesse minigame Eu espero que eles adicionem uma coisa Bem mais legal E bem mais maneira Eu espero que todos tenham gostado Deixe seu like aí Não esqueça de se inscrever Compartilhe o vídeo Que isso é muito importante Para ajudar o meu canal Na verdade Bom É... Mostra esse vídeo para seu amigo Que ainda não baixou A versão Então baixe E eu vou ficando com o vídeo por aqui Tchau